Começou nesta segunda-feira o período para as vistorias obrigatórias exigidas pelo SMT dos mototaxistas. Quem tem mais informações é o Elber Roberto, que é o chefe de departamento de cadastro. Então, Elber, qual é a expectativa de vocês para essa vistoria? Bom, a expectativa é que todos os mototaxistas compareçam até a SMT para que seja realizada a vistoria. São 147 mototaxistas que têm que comparecer na SMT de hoje, segunda-feira, que nós fizemos um calendário, um calendário bem simplificado, bem tranquilo. Os mototaxistas de 1 a 15, das 8 às 11 e de 16 a 30, das 13 até as 17 horas. Existe algum custo para esses mototaxistas estarem fazendo essa vistoria? Exatamente. É um custo bem risório, quase 10 reais que eles pagam para fazer essa vistoria. Os documentos exigidos, nós exigimos dele aqui o CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e o CLLV, que é o documento de posto obrigatório. E o custo também, que foi exigido por lei federal, que todos mototaxistas têm que ter um custo específico para ser mototaxista. Elber, o que é vistoriado? Nós somos vistoriados vários itens, como do condutor, que o condutor tem que estar de colete, colete esse é numerado, é da sua permissão. Ele tem que ter o capacete também numerado, da sua permissão também, os dois capacetes têm que ser amarelos. Aí vem na moto. A moto tem que ter antena corta-pipa, mata cachorro, pneus, cetra, buzina, luz. Ela tem que ter também o protetor de escapamento, que hoje já sai até de fábrica nesse protetor de escapamento. São essas coisinhas mesmo que são exigidas até pelas motos. O resto é uma coisinha que a gente mais olha também, é problema de higiene dos capacetes. Porque tem muito capacete, ainda mais nesse tempo churroso, o capacete chega aqui molhado, chega aqui com um jeito que não tem condições de oferecer para os seus usuários, para os seus clientes. O que pode estar acontecendo caso esse mototaxista não venha fazer essa vistoria? Pois é, o mototaxista, por exemplo, de 1 a 15, ele veio na vistoria, chegou aqui, foi reprovado na vistoria, ele tem um prazo desse dia de sanar o problema e voltar nesse dia. No dia seguinte, ele já vai ter problema aqui na SMT. Então nós pedimos ao mototaxista que compareça à SMT para fazer a sua vistoria, para que não venha e tenha problema administrativo junto à SMT. Então é de extrema importância que esse mototaxista venha, é importante falar também que é até na sexta-feira. E reforçando, como ele tem que vir, os próprios clientes, os próprios usuários de mototaxista, nos ajuda também, né? Nós estamos pregando um selo, um selo redondo de cor, hoje rosa, que é visível, que tem um telefone da SMT, e nesse selo vem explicando o primeiro semestre, que são duas vistorias, tem o primeiro semestre e a outra em outubro. O cliente exige do mototaxista o selo, se ele não tiver o selo é porque já é um mototaxista que está irregular. Eu acredito que os mototaxistas, pela parceria que eles têm com nós aqui na SMT, eles não vão deixar de cumprir com suas obrigações, que é vir aqui fazer a vistoria e sanar algum problema que tem que ter. E não ter problema futuro, junto aqui com a Departamento de Fiscalização. E não ter problema futuro, com a Departamento de Fiscalização.